O mundo é gay? Não, o mundo não é gay. Existem os 100% hétero, mas essa lista bateu sem famosos brasileiros que são gays, bissexuais e algo mais. De onde você fala? Bloco social, começando. Aviso, não recomendamos retirar alguém do armário. Sair ou não é algo íntimo de cada indivíduo e deve ser respeitado. Todas as pessoas nesse vídeo são públicas e antes desse, sua sexualidade já foi exposta. Vamos começar pelo ator Igor Coço, ele que chegou a fazer várias novelas bíblicas na Record e seu último trabalho foi Salve-se Quem Puder na TV Globo. Quando se assumiu gay, perdeu muitos seguidores. Tem também João Cortes, ele que é ator, cantor, foi garoto propaganda de uma linha telefônica e muita gente lembra. Em 2021, ele resolveu se assumir gay. Na lista tem também o ator Igor Guimarães, que também é humorista amigo de Paulo Vieira. Ele se assumiu gay mesmo antes de ser tão famoso como é hoje. Tem também o ator Rodrigo Midiorin, que ficou famoso por novelas como Mulheres Apaixonadas e Senhora do Destino. Ele namora um publicitário há cerca de um ano e meio. O ator Ícaro Silva não gosta desse tipo de lista e também do BBB. Tira fotos com vários namorados, mas não gosta de ser comentado sobre sua sexualidade. Nessa lista tem também Pablo Sanabio, que é super divertido, animado, ator, humorista. É casado e também tem uma filhinha. Muita gente fica feliz com eles nas redes sociais. A gente chega a Tiago Mendonça, que também fez várias novelas da TV Globo e já há bastante tempo tem namorado e posta foto dos dois, do casal, sempre juntos nas redes sociais. A gente chega a Igor Fernandes, que ficou famoso como um dos protagonistas de Malhação nos últimos tempos. E também por namorar Rodrigo Fagundes, filho de Antônio Fagundes. A gente chega a Jesuíta Barbosa, que participou de Pantanal e vários trabalhos na TV Globo, se identifica como bissexual. Pode namorar homem e mulher, mas hoje está com homem. A gente chega a Arthur Nouri, campeão olímpico brasileiro, que sempre que pode posta fotos com seu namorado nas redes sociais. E muita gente fica feliz com isso. Bora que a lista segue e a gente chega a Vitão, pivô da separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonsa. Pois é, tempos depois o namoro com Luísa acabou e o cantor se assumiu bissexual. Chegamos a Bruno Fagundes, filho do galã e ator Antônio Fagundes. A família sempre soube que ele era gay, mas a mídia em 2022, muita gente comentou. Tem também o Johnny Massaro, que chegou a ser um dos protagonistas da novela Terra e Paixão da TV Globo. Desde que ficou conhecido na mídia inteira, ele sempre se assumiu gay. Alejandro Clavô é super conhecido em séries como Rens Garrits e também fez muitas novelas da TV Globo. Em 2023 é que o público ficou sabendo mais sobre sua sexualidade. Lindsay Paulino é a chucheta de Chilindró, do Multishow e também a Baby. Muita gente lembra de vários trabalhos dele. Ele diz que não se incomoda de ser uma bicha afeminada. Marcos Pitombo é um grande galã da Record e também da TV Globo. Em 2023 foi que ele se assumiu gay e muita gente comentou. Gabriel Santana fez Chiquititas no SBT e no BBB 2023 da TV Globo ele se assumiu bissexual. Muita gente apoiou, muita gente ficou de olhos abertos. Eric Surita, filho do apresentador Emílio Surita, foi expulso de casa quando se assumiu bissexual. O pai não gostou nem um pouco, mas ele tá nem aí. Tem também o humorista e ator Gustavo Mendes que demorou muito a sair do armário. Era gordinho e quando perdeu peso e perdeu medo de sair do armário. Felicidades pra ele. Tem também Luiz Lobianco que é casado há mais de 10 anos com um pianista e muita gente ficou feliz. Ele protagonizou um beijo entre ele e o marido na TV e muita gente comentou. Diego Costa é sucesso total na novela Terra e Paixão, namorando um peão e muita gente comenta. Pode ou não pode? Eu acho que sim. E você? Diego Montez é filho do Wagner Montes e da Sonia Lima, do programa Show de Calouros do Silvio Santos. E desde sempre ele diz que o pai e a mãe sempre o apoiaram como ele é. Gil Coelho fez novelas bíblicas na Record e também alguns trabalhos na TV Clube. Ele desde sempre não fala sobre sua sexualidade, mas todo mundo diz que sim. Justamente com o Maurício Destre que hoje é casado com mulher, pai, tá tudo organizado na vida dele. Mas no passado os dois foram flagrados numa noite de muita intimidade. Tem também Douglas Sampaio que também fez novela bíblica na Record, venceu a Fazenda. E ele diz que pode namorar meninos ou meninas e que isso no passado já aconteceu. Hoje tá com mulher. Denis Pinheiro é vencedor do Festival de Cinema de Gramado e de vários outros trabalhos por aí com o filme Fantasma Neon. E sempre se assumiu gay. Nessa história Rodrigo Simons, que é bissexual hoje, namora com mulher, mas ele diz que tirou um peso muito grande das costas quando assumiu pra todo mundo quem ele é de verdade. Theodoro Crocane é filho de ninguém menos que Marília Gabriela. A mãe soube que ele era gay pela TV quando ele foi flagrado beijando outro rapaz no Carnaval de Salvador. Pablo Moraes foi galã na Globo e galã na Record. E o rapaz diz que a qualquer momento da vida pode ficar com meninos e meninas que pra ele tanto faz. Que vale é ser feliz. Dudu Camargo nunca assumiu nada. As pessoas são que assumem por ele. Vários supostos namorados, ficantes, dizem por aí. E você, o que é que acha? Eu acho que é hétero. Será? Fernando Polly e Thiago Abravanel hoje já são um casal, tudo oficial, casaram tudo certinho e estão juntos há cerca de sete anos. Chegamos a Sérgio Maroni, que não assumiu namoro nem com homem nem com mulher. Ele diz que é ecossexual, que namora com pessoas que cuidam da natureza. Já viu essa? E aí, de onde você fala? Alguém te pegou de surpresa? Sim ou não? A gente chega ao Gustavo Wabner, que foi o professor René da novela Carrossel do SBT. Ele já é casado há quase 30 anos com um diretor de teatro. Chegamos também a Luiz Miranda, que é um sucesso na TV Globo com a série Desencantados. Pois é, Luiz de vez em quando aparece com os namorados e continua super feliz, atuando muito. Luiz, além, fez muitos sucessos na TV Globo, principalmente na novela Anjo Mal com Glória Pires. Ele tá querendo voltar e sempre se assumiu gay. Tem também Silvero Pereira, cantor, dançarino, faz de tudo um pouco e com muita qualidade. Silvero já foi casado e sempre se assumiu gay. Nessa história, a gente chega a Armando Babaioff, que é um ótimo vilão em qualquer novela. E ele tem um namorado já há mais de 10 anos e muita gente não sabia. Sabia sim ou não? Chegamos a Bruno Gadiol, que já foi protagonista de Malhação, também é cantor, tem sua banda. E muita gente não sabia, mas o rapaz já teve namorados. Pedro Sampaio é DJ, cantor, super conhecido, um dos mais reconhecidos hoje no país e se assumiu bissexual. Dizem que chegou a namorar com Pablo Vittar. Será? Não será? Bernardo Langlotte namorou a Glória Maria e chegou a ser convidado para Fazenda 15. Ele é ator e já foi flagrado beijando um apresentador de TV. Cássio Escapim fez o castelo Rá-Tim-Bum e várias novelas bíblicas na Record e também na Globo. Ele já é casado há mais de 10 anos com outro homem. Tem também nessa história o Rodrigo Santana, que era casado com o roteirista Júnior Figueiredo. O casamento acabou em 2022 e ele segue aí, na pista. Quem sabe vai encontrar um amor. Matheus Achergali acha que todo mundo é bissexual ou tem um pouco de bissexualidade. Ele não assumiu relacionamento com ninguém, mas segue atuando muito bem. Irandi Santos é um dos melhores atores dessa nova geração. Fez amor de mãe, fez Pantanal e encantou o país. Ele é casado com um professor há mais de 10 anos. Nico Poig também é casado há quase 30 anos com Jeff Latari. Ele fez muito sucesso em Malhação e Olho no Olho, novela da TV Globo. Alexandre Barillari não fala muito sobre o assunto ser gay, mas o fofoqueiro Léo Dias disse que eles já tiveram um namorado em comum. Pode ou não pode? Chegamos a Reinaldo Giannechini, que não se assumiu gay, se assumiu pansexual, que é quando o indivíduo pode ficar com homem, mulher, travesti. Ele se encanta por pessoas e não por gêneros. Já ouviu falar nessa? Chegamos a Carmo Dallavecchia e o escritor João Emanuel Carneiro, de Avenida Brasil, Todas as Flores. Eles são casados há mais de 10 anos e têm um filho. Anderson Leonardo do Mulejo sempre foi bissexual, segundo ele e a família. Mas em 2022, um funkeiro resolveu expor o relacionamento que eles tiveram. Heron Cordeiro fez várias novelas da Globo. América poderia ter sido o primeiro beijo gay entre homens da Globo. Ele também fez Pantanal e é casado com um homem há mais de 10 anos. Marcelo Cosme é apresentador da Globo News e faz muito sucesso. Segundo ele, Paulo Gustavo, humorista, o ajudou a sair do armário e se assumir gay. Vem casamento por aí. Rainer Cadete faz muito sucesso entre as mulheres, Verdade Secreta, Terra e Paixão. Mas ele sempre se assumiu bissexual. Tem um filho e diz que ele o respeita assim. Marcos Pigossi foi galã em 7 novelas da TV Globo e muita gente sempre se suspeitou. Até que ele se assumiu em 2021 namorado de um diretor de cinema italiano. O cantor Netinho, que fez sucesso com Mila, é um gay não praticante. Como assim? Ele gosta de homens, mas segundo ele, não fica com homens já há bastante tempo. Leonardo Vieira foi galã de novelas da TV Globo e também da Record. Depois que tiraram ele do armário, ele acabou deixando o país porque se sentia perseguido pela homofobia. Alexandre Frota, apesar de ter gravado vários filmes com homens, diz que é heterossexual. Muita gente discute. Ele diz que não é. E você? O que é que acha? Igor Hickley fez Jesus, fez novelas bíblicas na Record, fez Sol Nascente na TV Globo e se assumiu bissexual. É casado com Aline Wheeler, ex-Rouge, no relacionamento aberto. O jogador Richarlison, ex-São Paulo e ex-Seleção Brasileira, hoje comentarista da TV Globo, se assumiu bissexual em 2023. O ator e humorista Rodrigo Fagundes já é casado há mais de 25 anos. Ele e o ator Wendell Bedelack formam um dos casais mais queridos dos bastidores da TV. Marcelo Augusto nunca assumiu qualquer relacionamento com Gugu Liberato. Muita gente comentava e muita gente comenta. Hoje ele é cantor gospel, afastado da TV. O ator Fabiano Augusto faz muito sucesso como Garoto Propaganda na TV. Ele é casado com Dana Camura e tem um filho. Você sabia? Não sabia? Chegamos a Anderson Miller, que foi casado com mulher, tem dois filhos e é casado com o médico Tavinho há cerca de 25 anos. Felicidades para o casal. Chegamos a Alexandre Borges, que nunca assumiu nada, nem saiu de nenhum armário, mas foi flagrado com uma travesti e muita gente comenta e comentou na época. Chegamos também a Gero Camilo, que é um dos atores mais queridos dos bastidores da TV e muita gente reclama que ele recebe poucos trabalhos em novelas como recebeu em Travessia. Chegamos a Diogo Almeida, que apesar de cenas quentes que muita gente espalha por aí, protagonista de amor perfeito, ele nunca assumiu nada, nem relacionamento com Cissa Guimarães. O cantor sertanejo Eduardo Costa diz que é um semi-gay. Como assim? Ele gosta de muitas coisas que os gays gostam, mas sua preferência é mulher. E aí, de onde você fala? Deixa seu comentário. Já viu uma lista tão grande assim? Valsir Carrasco escreveu novelas como Terra e Paixão, Chocolate com Pimenta, e ele se assumiu bissexual já há bastante tempo. E acha que muita gente, ou todo mundo, é. Agnaldo Silva diz que nunca saiu do armário. Se saiu, foi quando nasceu. Já nasceu assim feliz da vida e um escritor maravilhoso de novelas. A Taíde Arco Verde é ator, humorista, faz muito sucesso entre os artistas e sempre se assumiu gay. Chegamos a Ninguém Menos que Tadeu Aguiar, que fez muito sucesso em novelas da Record, também na Globo. Muita gente lembra dele em O Dono do Mundo. É casado com um homem há mais de 20 anos. Chegamos a Neyla Torraca e Ed Botelho. Eles estão juntos desde os anos 1990. Ney já foi casado com mulher nos anos 70 e 80. Ronaldo Esper se apresenta como um ex-gay. É um garoto propaganda da Record e da Igreja Universal. Estava até pouco tempo atrás procurando uma mulher. Chegamos a Nando Reis, que é casado com mulher, titã, mas ele diz que é bissexual e acha que muita gente é, só que as pessoas não falam sobre o assunto. Vamos que a gente chega a Márcio Mendes, do trio Los Angeles, que somente aos 72 anos de idade se assumiu gay. Muita gente diz que já sabia, mas ele diz que não falava sobre o assunto. Marquinhos Moura, a mesma coisa. Só depois de 55 anos de idade é que ele resolveu falar, mas muito pouco, sobre ser gay. Vamos que a gente chega a Diogo Vilela, que prefere falar sobre o seu trabalho, sobre sua vida pessoal. Muita gente gostaria de saber, será que ele já namorou algum famoso? Sim ou não? Leandro Karnal é um dos filósofos mais famosos do país. E em 2023, ele assumiu o namoro com o cantor Vitor Fadu, 37 anos mais jovem que ele e muita gente comentou. Marcos Caruso também, só saiu do armário depois de 70 anos de idade e hoje namora o Marco. E eles estão muito felizes, acho que mais felizes que nunca. Caetano Veloso é casado com mulher, tem filhos, mas ele diz que antes de ser preso na ditadura militar, ele sentia atração por homens, mas perdeu essa atração. Gilberto Gil diz que no passado, sua sexualidade era muito aflorada, e que ele já ficou com homens, mas sempre sentiu atração por mulher. Chegamos a outro nome super conhecido, Lulu Santos, que foi casado com mulher durante mais de 30 anos, tem inclusive filhos, mas somente nos últimos anos se assumiu gay e assumiu seu namorado, Cleberson Teixeira. Tuca Andrade nunca assumiu nada, mas foi flagrado beijando um homem num carnaval do Rio de Janeiro e também já fez cenas quentes em novelas e filmes com homens. Wolf Maia não assumiu nada, Marco Nanini foi quem assumiu, que já namorou com ele lá no passado, anos 70, anos 80, e muita gente não sabia. Você sabia? Muita gente é louco pra saber quem é um amor ou os amores de Miguel Falabella, mas ele diz que nunca pousou de machão, mas não fala sobre a vida pessoal. Ari Fontoura já passou dos 90 anos, e somente com 88 anos foi que Maria Zilda Bettling revelou que o amigo é gay, ele não fala sobre o assunto. Chegamos a Marcos Oliveira, o Beissola, super sucesso na Grande Família. O ator não fala também sobre vida particular, mas todos dizem que já foi apaixonado por outro homem. Luiz Fernando Guimarães é casado há mais de 20 anos, hoje tem sua família, marido, filhos, formam uma família super bonita nas redes sociais. Chegamos a Vitor Wagner, que fez sucesso na novela Chica da Silva, e também participou de novelas bíblicas na Record. Tá afastado um pouco da TV, mas ele nunca negou nada pra ninguém. Marco Nanini também é casado há mais de 30 anos com o Fernando, e eles fazem muito sucesso sempre que aparecem juntos. E aí, alguém te surpreendeu nessa lista? Vale lembrar que ninguém deve ser retirado do armário. Eles só estão na lista, porque são pessoas super conhecidas. E aí, manda uma sugestão pra gente, bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.